Uma combinação perfeita entre a GTX 750 e o processador i3 Que dá uma máquina que você consegue jogar muita coisa E ainda tem um desempenho incrível Máquina Nexus, link na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, jovens E hoje vamos pra corrida de Super, Super Ramps e Rockets Rockets dos melhores PC, Super Rockets Bom pessoal, estamos aqui com o Sox, com o Monster, com o Digudo Com o Resin the Baguette, o Blurry Style e o Red Red Alguns provavelmente gringos e muita gente ali da Patifaria O Sox, o Monstrinho Digudo, Patifaria Especial Quero ver vocês lotando uma sala Patifaria Especial não, Patifaria de PC Quero ver vocês lotando uma sala, hein jovens Caramba, os caras não jogam, velho Os caras não jogam, velho Mas é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje, mapinha aqui com a corrida de GTA Pra gente passar aquela raiva A gente fica nervoso, né Leg? Mas tudo bem, sem caô A gente vai conseguir aqui fazer um bom percurso Eu tenho planos aí de fazer um percurso muito tranquilo Uma viagem muito segura Tem míssil ali na frente Vamos ver a situação aqui Eu preciso sair turbando, velho 2, 1, turba, turba Ai, não turbei Eu não turbei Burro Calma, eu não vou passar pela rampa Porque não precisa Eu vou passar por baixo aqui, ó Ai, caralho, ainda não tem o míssil Ainda não tem o míssil Ai, 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 ai Ai, filha da puta Se fodeu Eu sabia que eu ia levar a míssil no brioco, moleque Meu Deus Olha o cara ali parado fora do carro Que bizarro Tá, vai, vamos lá Eita, tem que fazer o golzinho aqui, ó Se liga Se liga no... Vai, agora Ai, eu errei Puta, eu errei Filha da mãe, filha da mãe Ele tá com o mizel Filha da puta Saca, seu corno Filha da mãe Vai, vamos lá Ah, mano Os caras perseguem, véi Os caras não perdem mais Se a gente explodiu, brother Puta, eu fui pra quinto Calma Nossa, os caras começaram a furar pneu agora Fumar pneu é foda Eles começaram a furar pneu agora Vai dar merda Tá, calmou 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 Ai, beleza Matei um perigo aqui Ai, não Puta merda Passei por fora dos containers Será que dá pra pegar ainda assim o checkpoint? Consegui Puta grila Tá, tamo em terceiro lugar Moleque, cara Tamo dando Mandando Benzão Benzão Ó, galera Lá na frente, véi Que caos Eita, porra Precisa passar por aqui mesmo? Precisa, né? Tá Uou Acertei Ah, não acertei, véi Esse é o míssel mais bonito da partida, viado Meu Deus Tá Belíssimo Nossa, agora Mano, olha os detalhes roxos da roda dos entornos Fica bem legal, né? Tá Mega rampona agora Saltinho com o míssel Eu vou evitar atirar, velho Não adianta nada pra mim matar os caras que estão atrás de mim Eu preciso matar Opa, o monstro tava na minha frente Tava na minha frente Vou pra segundo Ah, garoto Sai daqui de gudô Beleza Caprichamos na volta Meu garoto Eu tô vendo o cara que tem primeiro ali, velho A gente vai se encontrar E ele tem mísseis Ai, errei o míssel Nossa, errei feio o míssel Calma Dei a volta Vamos com tudo pra cima dele agora, velho Eu tô lutando aqui, galera Pra ir pra primeiro lugar, mano Tá lindo isso aqui Tá lindo Peguei o míssel Vamos lá Ah, fudeu Puta que pariu Eu caí direitinho no míssel do parça, velho Que merda Tá, calma Fui pra terceiro O monstro tá Ai, ai, ai Sai daqui, rapaz O maluco acabou de me estudar Queria me estudar Ai, eu errei Meu, que mentira Tá, mas ele gastou o míssel dele Então agora eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo Ai, ai, ai Sai daqui de gudo, seu corno Vamos O monstro tá ali, né É o monstro da caquinha vermelho Calma Passa meio que por fora assim Deixa a galera se explodir Beleza Ai, errei o meu míssel também Puta que pariu Capricha patifoide Ai, caí com a bunda muito torta, velho Mas deu 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 Vai que dá Vai que dá, patifo E aí, garoto Puta, errei meu míssel também Cacete Tá, é só caprichar agora E pegar o brother que tem primeiro São três voltas Eu acho que estamos Não, beleza Ah, não O cara O mesmo cara O mesmo cara Ele explodiu de novo Filha da puta Esse cara já me explodiu 500 vezes, velho O monstro tá ali Lutando pela posição Drizzy comigo Que inferno Ah, não Monster Fila da mãe, velho Caraca Eu não acredito nisso Eu tava mal bem, viado Ah, que merda Tá, isso Olha o monster Não O que é isso aqui, rapaz? Que é aquele cara ali Tudo perdidão na pista Tá, calma Eu dei a volta Vai Preparar pra estourar uns pneus aqui Ah, não, mano Não adianta Eu não posso ficar estourando pneus, não Eu vou muito torto Chupa Monster Ah, eu ganhei porque eu sou bom Que isso, velho Maluco falando no microfone ali Meu Deus O Skuz ganhou, fila da puta O maluco tá no Twitter agora lá comigo me zoando Falando no microfone Fila da mãe, velho Fila da mãe Calma aí Eu ainda vou ganhar essa bodega aqui Eu não sei liberar o VoIP no PC Que ridículo, né Eu não faço ideia de como é que libera o VoIP Mano Eu vou chegar em Drizzy, velho É o que dá pra fazer, né Ah, não, não, não Não vou chegar em Drizzy, não Filha da puta me estourou ali Resbala, filha da puta Não Não Foi pra terceiro Voltei pra segundo Porque alguém explodiu o cara também Meu Deus Vai que dá Faltam dois checkpoints pra Tifoide Calma, 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 calma Nossa, eu julguei um míssil num cara já explodido ali Passei na rampinha Vamos pegar aqui o, 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 o Checkpoint O Checkpoint Beleza, dei a volta Peguei o Checkpoint Agora é o caminho da vitória Sai daqui, Monster Sai, Monster Boa, Monster Se fudeu, leque Acabou Acabou, rapaz É, 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 é peita É vice É vice Tá bom, tá bom Calma, a gente tem que voltar com tudo Né, o bagulho, o bagulho aos poucos A gente chega lá Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixando um joinha favorito Eu vou aprender a liberar o VoIP Pra começar a trocar ideia Capatifaria no meio das corridas aí Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu 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 E aí Acabou Obrigado.